Boa noite, presidente, mesa, pessoal do plenário, nobres vereadores que nos assistem em casa, nos escutam pela rádio. Quero mandar um abraço muito especial aos atletas que estão aqui, técnicos, Leandro Siriema, Nildão, a galera do esporte. Estou esperando a minha fala, o pessoal, achando que eu vou bater no prefeito. Meu desabafo já foi feito, já fiz meu desabafo. Estou aqui para cobrar e fiscalizar, essa é a minha função. Senão, como eu disse no vídeo, eu fico na minha casa, dando aula para os meus meninos, que eu amo de paixão isso. Estou aqui fazendo uma reivindicação hoje, uma manifestação em prol do nosso esporte, em relação ao que saiu na tribuna e no imparcial, sobre o corte de 40%, pode ser feito na Secretaria de Esporte. Eu vou contar um pouco da Secretaria de Esporte para vocês. Ela foi criada no governo de Sante, dia 11 de 3 de 1992, como secretaria. Foi uma luta do esporte de muitos anos para abrir essa secretaria. E hoje, o nosso governo, Marcelo Barbieri, após a saída do meu nobre vereador Jair Martinelli, que acabou os Jogos Regionais, ele cortou o secretário de esporte. Então, passou. Eu acho que um lugar que não tem secretaria se torna uma coordenadoria. Então, passou de secretaria de esporte para a coordenadoria de esporte. Já é uma grande perca, eu acredito, para o esporte da nossa cidade, porque o secretário é o cara que vai nas empresas, que corre atrás de patrocínio, que briga com o prefeito, que ele tem mais força que um coordenador. O coordenador não tem voz ativa como prefeito. E o prefeito vai impor as coisas para ele e vai estar seguindo ali dentro. Então, eu acredito que essa briga, eu gostaria muito de nossos amigos do PMDB, da nossa bancada, cobrar isso do prefeito, para não deixar sucatear o nosso esporte. Porque o esporte, eu estou aqui graças a ele, a inclusão social, a educação. Eu falo para vocês que eu vou no médico, gastar dinheiro em farmácia é raramente. E quem faz esporte não fica indo em médico, não fica enchendo a UPA. A gente tem que fazer um trabalho de base. As escolinhas de esporte hoje, eu tive mais de 20 técnicos, me ligaram durante a semana, preocupado, porque já ganha um pouco, já não tem aumento. O salário já sai atrasado. O meu salário eu recebo em dia aqui. Eu acho que o prefeito recebe o dinheiro em dia também. Então, por que ficar atrasando tanto o salário dos professores? Porque muitos deles estudam, eles pagam multa na faculdade. Isso foi uma reivindicação deles para mim. O Sabonete, atrasou 10 dias, 12 dias, eles não vão falar quando vai sair o pagamento. Eu estou pagando multa na faculdade e o prefeito não vai mandar mais dinheiro depois do meu salário. Então, por favor, tem trate com mais carinho o esporte da nossa cidade. Os funcionários que estão lá trabalhando, cuidando das crianças. Eu trabalhei muito tempo na Fundo de Esporte também. Eu sei como é difícil a gente sobreviver do esporte hoje em dia. Sobre os jogos regionais, foi gasto um dinheiro para ganhar os jogos. Eu acho que está de parabéns o Jair, o prefeito, com os jogos regionais. Só que eu tenho as minhas empresas, quando eu invisto nela, quando eu panfleto na rua, eu quero levar mais clientes. Então, o que adianta eu ganhar os jogos, gastar um rio de dinheiro? Foi pedido um requerimento, não sei se chegou a jogar nova, vereadora Gabriela, já chegou os gastos do requerimento que foi pedido, do que foi gasto nos jogos regionais. Agora, gastei um grande dinheiro nos jogos regionais, para depois reduzir o salário dos técnicos. Então, eu não estou trabalhando, estamos andando para trás, gente. Não podemos permitir isso. Eu conversei com vários técnicos. Se tiver esse corte, nós vamos entrar em greve, porque eu sou um desses técnicos que não recebo salário. Nós vamos entrar em greve na cidade em prol ao esporte. Tem vários técnicos aderindo a isso comigo, porque é impossível gastar uma fortuna, um investimento que o prefeito está de parabéns, o que ele fez na cidade, no Gigantão, no Ginásio da Pista. Eu acho que a nossa estrutura é uma das melhores da região. Nós temos que ter mão de obra. Adianta você ter uma estrutura maravilhosa, mas não tem mão de obra qualificada para trabalhar. Então, eu peço muito ao nosso líder, a Luísio Brás, que tem um mau entendimento com o prefeito. Eu sei do esporte, eu sei o tanto que você ama isso. Eu sei que você briga por isso, mas você não briga, não. Eu sei que você briga por isso, mas você não pode dar essa enquadrada igual estou dando aqui hoje, igual o Jair Martinelli. Então, eu gostaria muito de você e o Jair, com a base, conversar com o prefeito, com carinho. Isso que você me falou, João Farias, aqui, como é que o cara gasta 80 mil reais para mostrar se o governo está bom ou se não está. Então, pessoal, por favor, vamos ajudar com carinho a nossa cidade. Vamos esquecer um pouco o prefeito, brigas políticas. Vamos pensar na nossa cidade. Nós estamos aqui para isso. Vamos pensar nas crianças. Dá uma voltinha lá no São Rafael. Ver quantas crianças... Mais um minuto, presidente, por favor. O senhor tem direito. Dá uma voltinha no São Rafael, na periferia. Ver como estão sucateados as nossas áreas esportivas. Ver como estão nossas crianças abandonadas na rua. Nove anos de idade, dez anos, vendendo droga no São Rafael, gente. Não sou eu que estou falando. Vai lá, pô, pega o carro e vê. As pessoas ficam me procurando no gabinete para a internação. Vamos fazer um trabalho. Não é de internação. É um trabalho do quê? Que tem que ser feito. É um trabalho de preparação, de inclusão social. Pelo amor de Deus, peço encarecidamente para vocês. Vamos brigar a favor do esporte. Viajamos. Leandro Siriema está ali, ó. Se eu estiver mentindo aqui, faz dois meses atrás, os lindos viajaram, pedem 100 reais na Fundo Esporte para quatro atletas, almoço e janta. Não deram o dinheiro. Essa semana passada, eles foram de novo, com 100 reais no bolso, para ficar três dias em Santos. Eu fui lá buscar meus meninos. Se for mentira, está aqui o garoto, o lutador, para poder comprovar o que está acontecendo. Muito obrigado a todos. Boa noite. 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 Boa noite.